O que eu proponho é tomar essa consciência, é você conhecer todos esses meandros, conhecer o máximo possível de como funcionam essas energias, para poder acelerar o seu prazo. Eu tenho certeza que todo mundo é capaz, em uma vida, de transmutar as energias de milhões e milhões de vidas. Se você tiver essa consciência. O que está acontecendo, gente, é que nós estamos no processo agora de cura do planeta. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje nós vamos trazer aqui para entrevistar a Meire Yamaguchi, ela que é Karma Coach. Exatamente, ela fala sobre o fim do Karma, o que é o Karma, o fim dele e aonde isto vai nos levar. Vai ser uma conversa, sem dúvida, muito interessante. E, pessoal, vamos dar as boas-vindas à nossa querida Meire Yamaguchi, ela que é coach de Karma, ela vai ter que nos explicar isto. Boa noite, Meire. Boa noite, queridos. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu estou realmente contente de conhecer novas pessoas, de gente de tanta luz. E eu acho que vai ser um papo muito, muito gostoso hoje. Karma, eu compreendo como, em basicamente, a reação, né, frente às nossas ações. Qual é a tua visão sobre o Karma? Então, eu me considero Karma Coach, né, não existem muitas pessoas, assim, que falam dessa maneira, mas, visto todo o meu trabalho, eu sou formada em naturopatia holística na França, e trabalhei como naturopata dos 18 anos na Suíça. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo, né, desde o começo, na verdade, que o principal eram as emoções, aí era a energia, pensamentos. Eu tenho contato espiritual desde criança. Então, foi uma missão que foi me dada pelo mundo espiritual, que eu tinha que falar sobre Karma. E eu sempre tive essa sensação, desde criança, quando me falavam de Karma, eu falava assim, é, tudo bem, mas essa é uma coisa que pode terminar. E, realmente, a minha vida inteira foi levada, assim, no sentido que foi mostrado. Então, eu sempre tive essa compreensão, e aí foi me dado os instrumentos para mostrar. Para mim, o Karma, ele é algo muito mais... Ele não é simplesmente uma reação. E essa reação, esse momento que cria um Karma, ele fica impregnado. Tanto é que ele nos acompanha, né, nas vidas passadas. Então, não é só uma coisa daquele momento onde tem uma ação. E como é que volta essa reação? Então, eu vejo, assim, como a imagem que me vem, é como se nós fôssemos um tonel, assim, de uma água cristalina, né? Imagina uma esfera com uma água cristalina. Essa seria a nossa energia original, onde tudo é fluido, tudo flui. E cada vez que você tem alguma coisa que cria um Karma, ou seja, pode ser um pensamento negativo, pode ser uma ignorância, pode ser um ato que você cometeu, pode ser um sentimento que você criou numa outra pessoa. E isso vai cristalizar uma partezinha dessa energia. E essa energia vai ficar cristalizada ali, criando esses bloqueios que vão se repetindo, se repetindo, porque o intuito da nossa alma é chegar a essa fluidez completa a ponto de nós nos tornarmos supercondutores da energia divina. E a gente só se torna isso no momento em que a gente toma a nossa energia original e a impregna com completa consciência divina dentro dessa energia. E isso vem através das vidas, vem através das experiências que nós vamos passando. É para isso que nós estamos encarnados. Então, através das nossas experiências, a gente vai criar formas-pensamentos que essas formas-pensamentos, elas ficam impregnadas. São formas-pensamentos, às vezes, de raiva, outras formas-pensamentos de ignorância, outras formas-pensamentos de medo. E elas ficam impregnadas até o momento em que você vai poder retomar isso de uma maneira consciente, transmutar através da nossa vivência, através do nosso corpo físico. Porque as formas-pensamentos foram criadas pelo corpo físico, elas têm que ser transmutadas pelo corpo físico. E dessa maneira, a gente vai chegar na eliminação completa. Então, para mim, o karma é essas formas-pensamentos, é essa energia cristalizada que vai se repetindo através das vidas até que a gente possa, de uma maneira consciente, transmutá-las completamente. Então, ela pode estar em vários níveis. Pode estar no seu nível pessoal, pode estar nas vidas passadas. Mas também existe o karma familiar, existe o karma coletivo, existe o karma em termos de nação. Nós temos o karma coletivo da escravidão, guerras, primeira, segunda guerra. Nós temos karmas que vêm lá da época da Atlântida. Então, são karmas que vão seguindo e depende, então, da nossa evolução de transmutá-las. Uau! E, então, o karma criado, como a gente fala bastante, aqui se faz, aqui se paga. No caso de matéria, em forma de dizer. Coisas que a gente cria, faz aqui na matéria, a gente tem que resolver aqui mesmo, na matéria física. Exatamente. É para isso que nós estamos encarnados. Senão, a gente poderia muito bem ficar desencarnado eternamente e vamos trabalhar o perdão e tudo. Não precisaria estar fisicamente. Por que a gente está fisicamente? Porque, dessa maneira, o que acontece? A gente impregna a matéria física e a gente também vai, então, transmutar essa matéria física. E aí vem aquele grande ponto que eu acho extremamente importante. A grande missão da matéria, do ser humano, em termos de desencarnar, é de materializar o espírito. Então, a gente está materializando, a gente está trazendo essa energia superior aqui para a Terra nesse nível de vibração muito mais baixa. E o nosso trabalho é de espiritualizar a matéria. Então, materializar o espírito e espiritualizar a matéria. E a gente vai fazendo esse ciclo através das nossas vivências, através da nossa transmutação do karma regularmente, pela eternidade. Perfeito. Quando a gente... Tu disse... Senão, a gente não precisaria encarnar. Muitos podem estar se perguntando, puxa vida, então, por que encarnou a primeira vez? Mas é justamente esse processo que tu agora nos explica. A gente teve a nossa geração, que a gente foi se desenvolvendo, desde a consciência sendo desperta dos reinos minerais, vegetais, animais, hominais. E, indo neste processo de irmos angariando o conhecimento das leis universais, do funcionamento do universo, a gente, muitas vezes, digamos assim, entre aspas, erra frente às dinâmicas cósmicas e universais, fazendo isso com que a gente nos, entre aspas, também, prenda aqui para que a gente conserte aquilo lá como forma de aprendizado para fazer a nossa transmutação e a espiritualização da nossa matéria e da matéria do mundo. Então... E do universo. E assim que o universo vai se desenvolvendo, né? Tu falou sobre pedaços de consciência, de fragmentos da alma cristalizadas em questões e em situações. A gente, então, deixa os nossos, digamos assim, fragmentos lá. E a gente precisa voltar a este ponto, ter o entendimento, ter a compensação, para que tenha aquele resgate, né? Porque, senão, a nossa consciência fica ao mesmo tempo que fica presa lá, fica recebendo aquelas informações, aquilo lá fica nos perturbando, porque esse é um processo da nossa consciência, né? Por isso que diz o nosso... Quem nos julga é a nossa consciência. Exato. E ela está lá. Ela está presa quando a gente, por exemplo, inflinge as leis universais, que são as leis do amor, né? O universo é amor. Então, por exemplo, quando a gente pratica algo em desequilibrio, em desarmonia com o amor, a gente vai contra o universo e, então, a gente acaba nos prendendo a esta rede de pessoas às quais a gente praticou esse mal, como o fim de que a gente possa se reharmonizar e se reequilibrar com elas. Eu não vejo as coisas muito do lado de culpa, é claro, eu vejo que você não vê dessa maneira, mas o importante é a gente compreender que tudo isso faz parte de um processo. Eu tive uma experiência muito profunda, uma vez, que eu não posso relatar aqui, mas eu estava com um sentimento muito de culpa, e isso foi numa vida passada, que eu estava tendo consciência dessa vida passada, e nesse momento eu me ajoelhei e falei para Deus, assim, isso eu não consigo perdoar em mim, porque eu vejo o meu erro, eu vi os meus sentimentos, eu vi que eu quis fazer aquilo e eu, com consciência, eu quis fazer aquilo e eu não conseguia me perdoar. Mas aí eu olhei ajoelhada falando isso, eu não consigo me perdoar. Alguma coisa me falou assim, mas você não consegue, mas Deus tudo pode, então vá até Ele. E aí eu pedi para Deus, né, Senhor, por favor, eu não consigo, mas por favor, me perdoe. E aí eu senti, assim, como uma lavagem da minha alma, como se fosse uma chuva de energia cristalina e que me limpava completamente de toda a minha culpa. E uma voz me veio e me disse uma coisa, tudo já foi perdoado desde o início dos tempos, então se perdoe. Então, não existe pecado no que a gente está fazendo, existe o processo que é necessário para que a gente possa se desviar, dessa maneira que Deus se recria, Ele desvia daquilo que já é a luz para poder impregnar, criar novos universos, criar novas matérias, a fim de que a gente possa viver essas experiências, né? E Ele faz isso através desse processo da nossa ignorância, a gente pode dizer nesse sentido, tá? Mas, assim, me foi dado, assim, várias experiências onde que eu fui no útero do universo, eu vi a gestação da minha alma, ciclos e ciclos de bilhões e bilhões de anos, e chegando até aqui. Então, assim, a compreensão é de que tudo já está certo e que essa ideia do errado está na nossa limitação humana, mas que para o universo tudo está certo. Tudo está certo, é a décima lei do universo, tudo está certo. Eu disse, pessoal, que ia ser incrível essa nossa conversa. Tem uma pergunta, assim, sobre o que faz um Karma Coach e quem procura um Karma Coach para quê? Então, assim, o Karma Coach é um processo que, como todo coach, né, ele é um processo que é organizado. Então, eu organizo uma pesquisa de todos os teus níveis de vida, né, de Karma. Seja a gente vai trabalhar os nossos bloqueios, seja os bloqueios emocionais, os traumas, os pensamentos limitantes, mas também a gente vai trabalhar em um certo momento os bloqueios familiares, os teus pensamentos, as traumas familiares, eu trabalho isso através da psicogeneologia, por exemplo. A gente vai trabalhar vidas passadas através de hipnose quântica. Então, é todo um processo, assim, que dura cerca de 10 meses, né, onde que a gente vai de uma maneira ativa procurar cada uma dessas partes e poder trabalhar. Porque, às vezes, numa terapia, quando você faz uma terapia normal e deixa meio aleatório o processo, a gente acaba só se focalizando no problema e não vai progredindo em todas as áreas necessárias que têm que ser vistas, tá? Então, para isso, serve o coach, que é um trabalho muito mais metódico. Mas, inclusive, é um trabalho que você pode fazer não só uma vez, como várias vezes, de tal maneira que vai evoluindo, né, porque a gente vai evoluindo em ciclos ascendentes. E isso a gente percebe também na nossa vida. Que as coisas, as histórias vão se evoluindo, elas vão se repetindo, mas cada momento que se repete, às vezes, em ciclos de 20 anos, de 40 anos, de vidas e vidas, você vive a mesma coisa, mas com um certo nível um pouco maior de consciência. e o meu trabalho é de trazer essa consciência, de trazer o objetivo até onde a gente quer ir. As pessoas que vêm para mim, que procuram esse processo, são pessoas que querem que chegam, falam assim, olha, agora eu quero realmente me colocar completamente a plama, me colocar completamente exposta e encontrar o meu verdadeiro caminho, o meu verdadeiro eu, e que elas têm que estar em primeiro lugar com muita coragem de olhar a si mesmas e quererem passar pelo processo. Uau! É um processo que utiliza várias técnicas e a soma, somam-se essas técnicas, as que tu citou, algumas eu reconheço e são muito eficazes, efetivas. Eu uso várias técnicas, principalmente para encontrar onde estão esses bloqueios, e esses bloqueios podem estar em vários níveis. Na verdade, eu pessoalmente, eu já não estou atendendo muito as pessoas assim, porque eu não tenho tempo, eu estou andando muito de um lugar para o outro, mas o que eu faço agora, estou organizando, é um curso que eu criei, que foram mais de, cerca de 250 horas, e que eu separei agora em quatro módulos, e que eu vou estar oferecendo isso, mas principalmente para pessoas que querem o autoconhecimento, mas principalmente também para terapeutas, porque o que eu quero é que as pessoas, elas possam ter essa visão mais completa de todos os níveis do ser e essa abordagem terapêutica, de visão terapêutica em relação ao fim do karma, em relação à transmutação completa de todas essas energias. é mais um assunto muito interessante para a gente falar sobre o fim do karma e o que vai acontecer depois disso, e ela também nos pergunta como conhecer os karmas pessoais e coletivos, como saber o que é karma ou não? É tudo questão de autoconhecimento e de integração do ser. Qualquer sofrimento, tudo é karma, na verdade, tudo é energia cristalizada. O que a gente tem que saber é se você está repetindo isso de uma maneira inconsciente ou se você está usando isso para a tua evolução, porque tudo é. Então, às vezes você pega uma coisa que você ficou chateada ali no caixa de supermercado e você entrar profundamente dentro disso, às vezes já me aconteceu de entrar numa coisa dessas totalmente anedótica, pequena, e cair numa vida 40 mil anos atrás onde já ficava presa uma coisa. Entende? Então, não é só um acidente, às vezes é um acidente, às vezes é um conflito que está durante 30 anos, um tipo de pessoa que se repete na tua vida ou uma situação que se repete na tua vida, qualquer doença, ainda mais se doença genética, por exemplo, a genética ela se remete à família, então provavelmente tem alguma coisa de karma familiar ali dentro e que tem que ser explorada. Como que a gente vai explorar, como que a gente vai chegar nesses pontos, aí vem a utilização de várias técnicas, mas o importante é você pegar o fio da meada, penetrar dentro dela, que pode ser um pensamento, pode ser às vezes um sonho repetido, né, pode ser uma emoção, então aí você pega aquilo e aí você vai puxando o fio da Ariane, vai puxando, vai puxando as imagens que estão dentro, as emoções, as situações que aconteceram na tua família, as repetições, as significações interiores que você tem em relação a alguma coisa, eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, e aí você vai pegando e você vai indo atrás disso e vai purificando todo o caminho até isso se dissolver, então só para dar aqui um pequeno que eu ensino isso nos meus cursos como é que acontece essa cristalização, essa cristalização do karma é um momento de alquimia, é quando se junta num processo uma emoção negativa, um pensamento negativo, uma emoção e pensamento negativo forma o que a gente diz, forma os pensamentos, existe também uma imagem interna que se cria e uma sensação física, porque tem coisa física, então qualquer um desses fatores, que são quatro fatores principais, você pega qualquer um deles e vai puxando o fio da Ariana e você vai encontrar a situação e a situação ela pode ter tido uma origem nessa vida, pode ser uma origem de vidas passadas, pode ser uma origem da tua família ou até mesmo da tua raça, então muito frequentemente quando eu trabalho com pessoas de origem africana, por exemplo, lá pela terceira, quarta, quinta sessão, trabalhando algum trauma, eu vou encontrar, por exemplo, a escravidão, que está impregnada dentro das células da pessoa e a pessoa está vivendo inconscientemente na vida dela esse trauma da escravidão que aconteceu há certas gerações atrás. Isso é muito interessante mesmo. Eu conheço casos de, por exemplo, tu falou sobre algo acontecer aqui que é aparentemente simples e para nós ser algo profundo e desproporcional do acontecimento porque isso veio a remeter situações pretéritas nossas cuja aquilo lá tem relacionamento ou foi pesado no passado, seja um relacionamento que tu não sabe por que, tamanho, sofrimento pode estar linkando com muitas existências, pode estar linkando com muitas outras coisas que fazem com que a gente inconscientemente de repente sofra por tudo aquilo lá que aconteceu antes e a gente não sabe nem o porquê aquilo lá tem uma carga tão grande para nós hoje, conscientemente a gente não sabe. Isso tudo é realmente bastante interessante a gente ter essa consciência porque às vezes a gente pode puxa, como é que eu fiquei assim por tão pouca coisa mas na verdade pode estar aí também um indício de algo muito maior que te incomode há mais tempo e isso possa ser trabalhado. Engraçado que a Meire estava falando sobre essa cristalização e é uma cristalização assim tão forte porque realmente é uma energia que você se materializa que tem um dado muito interessante acho que a gente já comentou aqui já comentei aqui na Meditação Mundial que inclusive foi uma pesquisa científica feita sobre empresas de turismo que relatavam muito gasto com seguro porque as pessoas iam em determinados lugares viajavam principalmente ali na Europa e subitamente tinham maus súbitos em alguns determinados lugares e geralmente não era muito não era não era um grande número de pessoas mas quando tinha as pessoas tinham que ser internadas levavam ao hospital então tinha um gasto o seguro viajava e tinha que pagar aquilo enfim então começaram a estudar e acharam interessante esses dados porque as pessoas tinham esses maus súbitos de repente de desfalecer mesmo de cair no chão e apagar e sumir então eles ficaram preocupados quando viram e aí lógico que encaminharam para um estudo científico mas justamente foi o lado espiritual que falou muito alto que várias pessoas começaram a relatar que essas pessoas iam em determinados locais aonde em provavelmente em uma vida passada tiveram um desgaste ectoplasma muito grande naquele lugar então ao se reconectar com aquela energia dela a qual ela não tem consciência ou seja ela não pode saber ela simplesmente o corpo dela sugava aquilo entrava em contato em ressonância com aquilo aquela era uma energia tão forte que ela simplesmente não aguentava ela simplesmente apagava e ela não tinha consciência só tinha se sentia muito desconfortável ali naquele local e apagava e foi para ir para o resgate ir para o hospital e o que eu gostaria de falar em relação a isso que eu estava pensando aqui como seria interessante se as pessoas tivessem conhecimento de como transmutar isso elas utilizaram exatamente nesse momento em que elas tiveram acesso a essa energia isso então a gente pode utilizar todo o mal estar a gente pode utilizar toda a situação negativa que acontece que é a oportunidade porque vocês imaginam que para acontecer isso o tanto de fatores que foram necessários para criar essa sincronicidade você está naquele local naquele momento em contratar tal pessoa sabe então são milhares se não milhões de fatores que acontecem para você poder viver aquele momento e as pessoas desperdiçam porque elas ficam presas só na vivência da emoção sem fazer nada a respeito né claro que isso tem um efeito pouco a pouco homeopático que às vezes a pessoa vai viver 30 vezes essa situação ao longo de várias vidas até conseguir transmutar então ela vai sempre acender cada vez menor cada vez mais mas assim passos muito lentos ao passo que se você tiver conhecimento desse processo você compreender o objetivo de estar vivendo isso e sabendo para onde você vai chegar você pode trazer a consciência nesse momento em questões de minutos transmutar algo que está preso ali há milhões de anos né então o que eu proponho é tomar essa consciência você conhecer todos esses meandros conhecer o máximo possível desse dessa de como funcionam essas energias para poder acelerar o teu passo eu tenho certeza que todo mundo é capaz em uma vida de transmutar as energias de milhões e milhões de vidas se você tivesse a consciência eu costumo dizer que o nosso processo de evolução é uma senoidal que sempre e toda vez que a gente chega no fundo de vale ele é um pouquinho mais alto que o próximo que o anterior eu vejo isso é no caso seria muito alto mas normalmente eu simplifico o pessoal falando que é uma senoidal e que quando a gente tem consciência quando a gente tem as ferramentas certas é como se a gente estivesse descendo chegando no fundo mas a gente consegue frear antes então a gente acelera o quanto que a gente está subindo em cada novo fundo de vale e eu acho interessante dessa técnica que você está falando toda que ela me pareceu muito semelhante com o Teta Healing porém com uma visão um pouco mais ampla uma visão que vai é um pouquinho mais longe do que eu conheço do Teta Healing eu sou formada em Teta Healing o Cris estava falando a questão aí do turismo chegou um determinado ponto pra cá que é obrigatório não se entra na Europa sem o seguro foi justamente por causa desse estudo temos mais perguntas a Celi diz assim perguntando para a nossa querida Meire a Celi nossa querida Celi diz assim uma vez acordei com a lembrança de um sonho onde me relatavam o porquê de eu ter constantemente um sentimento de culpa depois de ter consciência disso a sensação praticamente desapareceu o que me relataram foi a respeito de ações minhas que não tinham sido positivas em uma outra vida na verdade foi uma omissão que acarretou em consequências gostaria de saber a percepção dela a respeito disso só o fato da gente tomar consciência eu digo que já são 80% do processo tá mas o processo ele não termina completamente se não houver o auto perdão então você pode já importante eu acredito que esse alívio já vem só do fato de você ter encontrado onde que está a fonte né desse sentimento de culpa que é um sentimento pesado um sentimento angustiante ainda mais você se vê que você não sabe de onde que vem né aí qualquer coisa que acontece na tua realidade você já se sente culpada sem saber do que que é às vezes não é nem de vidas passadas às vezes é dessa vida mesmo né e aí todo sentimento de culpa ele provém também de uma ignorância naquele momento você se achou responsável por certas coisas às vezes coisas que você nem tinha capacidade não tinha responsabilidade você se achou responsável então isso é parte de uma ignorância do nosso ego em relação à realidade é o caso de uma criança que vê os pais brigarem não sabe não compreende porque os pais estão brigando então ela diz assim a culpa só pode ser minha porque ela não tem outra justificativa mas o fato dela achar que a culpa é dela naquele momento vai trazer uma certa tranquilidade porque ela vai poder lidar com isso ou ela vai poder trazer para si e vai se sentir com um pouco mais de controle em cima da situação aí o que pode acontecer é que ela esqueceu de onde que vem isso e cada vez que as pessoas levantam a voz e tudo que remete àquele momento de estresse onde cristalizou essa energia esse pensamento ela vai sentir culpa outra vez então só o fato de anos depois a pessoa ela se remeter àquele momento perceber a criança que pensou aquilo e pensou teve esse pensamento errado isso já vai já vai trazer a própria experiência da vida dela já vai trazer uma maturidade para aquela criança que não ela não teve naquele momento então essa maturidade já vai retirar muito do sentimento de culpa né mas ainda talvez exista ainda um resquício de culpa que pode ser a culpa de ter sentido ter se sentido tão mal durante tanto tempo e por causa daquele sentimento várias coisas na sua vida aconteceram você deixou de fazer você omitiu né então isso é muito complexo mas é caso a caso quando a gente está fazendo a terapia e eu faço terapia muito com FT quem não conhece eu posso explicar um pouquinho e com regressão e outras coisas mas o que eu vou encontrando é onde precisa ser perdoado e aí eu entro em várias camadas de perdão é o perdão pessoal o perdão divino o perdão familiar o perdão da sociedade de ser como ela é e etc então o trabalho todo é no perdão e na transmutação pois é eu aprendo tanto né pessoal ainda mais porque geralmente eu vejo três vezes todos os vídeos a conferência por exemplo estou vendo agora ao vivo vejo depois editando vejo depois quando vai ao ar então aprendo bastante estou muito feliz hoje um dia de muitos aprendizados e continuando nosso assunto nós temos mais perguntas primeiro o Márcio Samuel pergunta se agradece a tua presença está feliz com a tua presença Felps diz assim há algum tempo atrás ouvi uma explicação do karma que me marcou pela Lúcia Helena Galvão comentando sobre o Bhagavad Gita ela dizia que o Dharma é um fluxo que leva todos os seres em direção a unidade pode ser representada como uma linha porém como estamos aprendendo desviamos dessa linha reta fazendo curvas então o karma seria uma força de amor de tomada de consciência que nos direciona de volta para esta linha do Dharma lindo é isso mesmo né o Dharma é a energia é essa energia que vai impulsionar quando você terminou com todo o teu karma também o que resta nesse caso é linha reta e que te impulsiona né geralmente quando a pessoa ela é liberada totalmente do karma ela ela entra nessa linha reta né de direção o que eu digo é que a pessoa se torna um super condutor da energia divina né o Dharma é você se tornar um super condutor o super condutor não tem resistência nenhuma e o karma é justamente a resistência uau que legal e a Carla Fernandes pergunta então sobre o Ho'oponopono se o Ho'oponopono realmente ajuda na cura de karmas sim ajuda muito eu integro o Ho'oponopono inclusive na FT FT só para quem não conhece é uma computora emocional com os dedos né que é o tapping também que a gente faz com os dedos assim e que você vai trabalhar nos meridianos e através da tua consciência quando você pensa na situação você vai encontrar onde que está esse karma cristalizado onde que está a energia cristalizada e através das percussões e do trabalho justamente do perdão e por isso eu coloco o Ho'oponopono junto você vai fluidificar a energia dentro de você e ela vai passar a fluir então por isso que ela vai agir também dentro do corpo físico do corpo emocional no corpo astral nos pensamentos os pensamentos mudam inclusive as memórias anteriores elas mudam uma cena que ficou marcada dentro de você assim no medo por exemplo sabe quando você foi agredida você vê a cara do teu agressor tem aquele medo tudo você vai fazendo a FT em cima dessa situação o rosto da pessoa vai ficando mais calma por exemplo e a situação você já vai vendo de uma maneira diferente aí chega um ponto que você vai fazendo à medida que você vai fazendo a imagem ela vai mudando mudando e muitas vezes a pessoa ela vê por exemplo agora meu agressor ele está longe aí ele virou as costas e ele foi embora e ele foi embora da imagem dela e foi embora da vida tá então é dessa maneira que todo trauma pode ser pode ser curado emocional físico espiritual Carla Fernandes pergunta se podemos fazer seu tratamento à distância eu também fiquei com vontade sim eu faço eu faço as sessões de FT à distância e eu fazia também posso fazer o trabalho de psicogeneologia mas a hipnose quântica que eu não falei ainda muito e que é muito importante também para esse trabalho porque é quando você vai ver não só vidas passadas mas outras dimensões às vezes a gente faz viagens até para naves espaciais outras dimensões outros tempos futuro presente e passado esse daí eu até fazia online e tem todo um processo que a gente pode fazer online mas depois de uma última experiência que eu tive onde a pessoa que eu estava fazendo foi abduzida no meio do negócio aí se você não tiver presente ali fica meio complicado então eu não faço mais tinha que estar lá para puxar pelo pé não espera aí olha eu tive graças a Deus eu tenho um amigo meu que é interdimensional que foi lá e resgatou a pessoa o Jordelê é assim interdimensional ele volta e meia vem aqui interdimensionalmente não foi Jordelê foi uma outra pessoa mas eu chamei assim por favor a pessoa ela sumiu vai atrás dela então eu prefiro estar realmente presente para fazer esse processo legal e é um processo que demora de 4 a 5 horas mas assim não é necessário essencial para esse processo eu acredito que é um processo às vezes único só precisa fazer uma vez na vida muita gente só faz uma vez e que você pode entrar em contato com teu ser superior e fazer tipo todas as perguntinhas que você sempre quis fazer para Deus você não pôde porque esse tipo não ouviu você pode fazer nesse processo mas como é uma coisa muito especial isso é algo que aparece na vida da pessoa é dado e se é para a pessoa passar por esse processo ela vai passar às vezes ela passa até em sonho ela passa a ser acordada ela pode entrar em transe sozinha ou então a pessoa que vai fazer esse processo vai aparecer na frente dela não é uma coisa que a gente procura e eu acho assim que claro que as pessoas sentem o chamado elas querem fazer mas eu não tenho nem condições físicas de fazer hoje muito isso e pelo que eu compreendi de toda a minha experiência isso é algo que aparece para a pessoa e tem cada vez mais terapeutas sendo formados nessa direção e sendo orientados para fazer esse processo qual seria o nome desse processo? olha ele originalmente é o Quanto Healing Hypnosis Technique que é a QHHT da Dolores Cannon que foi a que eu fiz a formação depois eu comecei a fazer o Beyond Quanto Healing que é Beyond Quanto Healing P-G-B-Q-H que é além da hipnose quântica e que da Candice Goldman que era assistente da Dolores Cannon e que é tem outras pessoas que fazem como o Newton ele faz também só que ele a hipnose do Newton é mais entre as vidas e o doutor Brian Weiss também fez muito isso mas ele não alcança regularmente o ser superior no QHHT ele ele de uma maneira muito regular a gente alcança o ser superior para poder conversar com ele e tu realiza esses processos? em São Paulo pessoalmente? em São Paulo ou então em Zurique quando eu tenho Zurique que interessante eu vou querer marcar para iniciar que legal e demora de 4 a 5 horas porque a pessoa ela fica sob hipnose de 2 a 3 horas ah sobre hipnose é é uma hipnose é uma hipnose quântica onde que não tem só a exploração do de vidas passadas a gente deixa de uma maneira muito aberta tanto é que tem gente que vai é muito interessante porque tem gente que vai em vidas passadas outras que ficam só na vida presente outros que vão em vidas paralelas que é todo um tema para a gente falar muito interessante ótimo adoro esse tema tem gente que fecha o olho já está dentro de uma nave espacial visitando outros níveis de energia né entre as vidas e outras coisas então a pessoa ela vai onde ela tem que ir e não sou eu que organizo isso é o ser superior dela que organiza e eu só estou ali para acompanhar a pessoa tipo ela está lá está tudo escuro se não tiver alguém adequado para estar do lado dela e orientar e ela nunca vai perceber que ela está dentro de um útero por exemplo né então a gente vai levando a pessoa através de perguntas através de orientação para que ela possa explorar de uma maneira consciente e a gente grava todo o processo porque é muito longo e muitos detalhes se perdem e a pessoa às vezes ela pode não ter consciência mas 95% das pessoas elas ficam conscientes o tempo inteiro nossa deve ser um choque bastante grande para a pessoa ver ali muitas coisas nossa que interessante gente o pessoal todo aqui também quer fazer para quem quer fazer o que tu dá teu contato como é que é então meu contato é vocês podem procurar na minha página www.meriamagoshaacademy.com eu tenho também o instagram que é arroba base e o facebook que eu não estou muito olhando agora e o marçal como assim interdimensionalmente é um mestre a senso encarnado acho que é sim é um amigo meu que é um mestre a senso encarnado e que ele não quer se tornar público mas que está aqui para ensinar para trazer essa energia aqui para a terra vai ficar na curiosidade sinto muito então enquanto o Jordelinho ele não se intitula mestre a senso ele vem aqui em casa mesmo projecionalmente muito legal estou conhecendo um monte sabe um monte de seres assim os interdimensionais estão mas só pode com esse trabalho com esse trabalho sendo realizado vai atrair boas companhias o que está acontecendo gente é que nós estamos no processo agora de cura de cura do planeta né então todas essas técnicas elas foram já desenvolvidas no mundo espiritual e está todo mundo canalizando são centenas de técnicas que estão aparecendo isso que é para mostrar que a cura total é possível aqui e agora isso qualquer pessoa que queira entrar nesse caminho e se desapegar do seu ego e curar o seu ego e curar suas viridas emocionais elas têm todos os caminhos então por isso que eu escrevi o primeiro livro que é o GPS espiritual que é o guia do intuitivo por quê? porque eu comecei a escrever sobre o fim do karma e comecei a perceber que eu não tinha como falar explicar um caminho para você terminar o karma né eu posso explicar como quando você pega uma situação você vai poder trabalhar isso mas eu não posso falar para você olha vai nesse caminho assim quem fala isso é o teu ser interior é o teu ser superior que vai te dar a informação olha agora é essa experiência que você vai passar agora é essa outra eu percebi assim que as pessoas elas tinham tinham que entrar em contato com o seu ser interior quando eu comecei a escrever esse livro e aí o meu mestre eu tenho dois guias espirituais meu guia espiritual um dia eu falei para ele assim nossa é tanta informação que nem eu vou conseguir ler esse livro que eu estava escrevendo um livro sobre o fim do karma mas eu estava colocando muita coisa de intuição e aí ele riu da minha cara e falou assim a Mere porque você não está escrevendo um livro você está escrevendo dois o primeiro já está pronto que é eu tirei todas as coisas de intuição e o livro já estava escrito e saiu o GPS espiritual primeiro porque a pessoa ela tem que aprender a entrar em contato com essa orientação interior porque é ela que vai levá-la no caminho do fim do karma não sou eu então a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é se olhar para dentro e aprender a sua linguagem interior com a tua fonte superior para poder se conectar e aí você vai utilizar esses instrumentos que são dados pela vida que pode ser um roponopono que pode ser uma FT que pode ser uma hipnose o que vai acontecer que vai estar ali para ajudar você a dar esse pequeno passo seguro e em direção ao final do karma muito bem e muito brevemente porque em três minutos sai do ar o que acontece com o fim do karma? então o fim do karma é quando você se torna um supercondutor da energia divina e o resultado é o que a gente vê no Santo Sudário de Torino que é a transmutação do corpo físico em luz e aí seria o que eu chamo de despertar do corpo arco-íris dos tibetanos que tem quatro níveis e bom esse aí é uma coisa bem mais longa para dizer mas existe a integração do teu ser superior com o teu com o teu teu corpo com o teu ego e a transformação do teu corpo físico em corpo de luz e um corpo além do corpo de luz que é o corpo ressuscitado que o Cristo nos mostrou que nem matéria nem completamente matéria nem completamente espírito que pode ascender de uma maneira física aos mundos espirituais complicadinho uau mas espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar mais ainda e todos sim temos a oportunidade de zerar os nossos débitos e continuar a evolução e Meira eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui na Conferência da Paz olha eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa acho que eu nunca falei tanto sobre isso com tanta profundidade mas eu acho que é muito importante eu sei que é um tema muito complexo muito grande mas eu estou aqui disponível para continuar conversando com vocês deixem também sugestões onde vocês queiram tá bom nós nos vemos nos próximos uma semana maravilhosa um grande abraço e até mais é um grande abraço Amém.